O excesso de pele nas pálpebras é muito comum conforme a idade avança. Com ela, podem surgir problemas estéticos que deixam o rosto com um aspecto envelhecido e até mesmo assimétrico, mas a flacidez nos olhos pode também prejudicar os campos de visão. Para entender um pouco mais sobre essa condição e quais os tratamentos indicados, eu converso agora com o cirurgião plástico, doutor Pedro Nery Bersan. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer ter você aqui com a gente. Oi, Niquel. Bom dia. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Doutor, eu começo te perguntando quais são as causas do excesso de pele nas pálpebras? Na verdade, a gente precisa diferenciar algumas condições que às vezes se confundem. Nessa situação de excesso de pele nas pálpebras. Existe o excesso, propriamente dito, que pode ser uma característica genética, uma característica familiar. A gente tem muitos pacientes aí na faixa dos seus 35 até 45 anos que já nos procuram para tratar esse excesso de pele, que vem de família, mãe, pai, muitas pessoas da mesma família têm esse excesso de pele já como uma característica familiar. Existe também o excesso de pele que se desenvolve com a idade, à medida que a pele do rosto vai envelhecendo, vai sofrendo a ação dos fatores externos, o sol, eventualmente o cigarro, a falta do cuidado, o protetor solar, mesmo o envelhecimento natural do organismo, ela também vai aumentando de quantidade e vai se apresentando em excesso. E existe também, como terceira situação, o que a gente chama de pitose pálpebral, uma queda da pálpebra que está associada com uma fraqueza, uma falta de inserção, uma alteração muscular da pálpebra. Isso pode ser congênito, pode aparecer em qualquer idade da vida, depois de um trauma, uma lesão na região periocular. E em quarto lugar ainda, para a gente terminar, existe o que a gente chama de queda do supercílio. O que é isso? É a inserção mais baixa das sobrancelhas. Então elas ficam um pouco mais baixas do que o ideal, isso é um quadro muito mais comum nos homens, inclusive. E aí dá uma impressão de que há um excesso de pele nas pálpebras, quando na verdade são as próprias sobrancelhas que estão um pouquinho mais baixas. Isso aí também geralmente tem um caráter genético que vai se acentuando com o passar dos anos. Perfeito, doutor. Então a gente vê que são diversas causas, né? E tem alguma forma de prevenir que isso aconteça? Você até citou aí em algum momento, falou sobre o cigarro, sobre protetor solar, sol. Mas tem alguma forma da gente prevenir o excesso de pele na pálpebra? Olha, quando a gente pensa no envelhecimento da pele, o principal termo que vem à cabeça é o fotoenvelhecimento, né? Então o fator externo, que a gente está mais exposto durante a vida, realmente é a radiação solar. E proteger dessa radiação é muito importante. de protetor solar, evitar a exposição em excesso, principalmente aquele sol entre nove da manhã e quatro da tarde, né? A sombra, tudo que a gente puder evitar. Alimentação, boa hidratação, os cuidados com a pele, com o envelhecimento, são importantes também para a gente evitar que essa pele se desgaste, né? Que a pele do rosto como um todo e do corpo também se desgaste com o passar dos anos. O cigarro é um grande inimigo, não só da pele, como de quase todos os órgãos do nosso corpo, e também vai predispor ao envelhecimento. Então, basicamente, proteger do sol, evitar o cigarro e ter uma alimentação adequada ao longo do tempo. Existe uma forma também da gente evitar o excesso de trabalho dessa musculatura periobitária, que é o botox, né? A toxina botulínica vai evitar que a gente esforce, faça um esforço excessivo com essa musculatura e diminui o risco de a gente eventualmente ter uma pitose, como eu falei, né? A desinserção da musculatura ou também esse excesso de pênis se formar ao longo do tempo. Ah, então perfeito, né? Hábito saudável, estilo de vida, autocuidado, né? Tudo isso é importante para prevenir. Agora, eu fiquei pensando aqui, né? Porque você chegou a falar em algum momento sobre o olho caído. Tem alguma diferença entre o olho caído e o excesso de pele na pálpebra? Tem, tem diferença sim. Na verdade, quando a gente analisa essa região, a gente não pode pensar só na pálpebra, só na sobrancelha. A gente tem que avaliar tudo como um todo, né? O próprio tamanho do olho pode interferir nessa sensação que a gente tem de proporção entre a quantidade de pele e o tamanho do olho. Então, os pacientes que têm olhos maiores, as pessoas que têm olhos maiores, elas tendem a se incomodar um pouco menos com as pálpebras. Aquelas que têm olhos menores, às vezes, têm uma sensação de que tem um excesso de pele maior. E o olho caído, como você falou, que às vezes a gente vê em até alguns personagens de televisão, de forma mais exagerada, é a própria pitose, né? Essa falta de inserção, esse defeito muscular. A gente tem músculos muito fininhos, muito delicados na pálpebra, que são responsáveis por abrir e fechar os olhos, e eles podem sim estar com algum problema. E aí a gente precisa de um tratamento específico, né? Não é, não necessariamente retirar o excesso de pele, mas sim reconstruir, reinserir essa musculatura, para que a gente devolva esse movimento adequado e trate o que a gente chama de olho caído. Sim, e quais são, então, doutor Pedro, os tratamentos adequados para esses casos? Bom, os casos de pitose devem sempre ser tratados com cirurgia, né? A gente precisa reinserir a musculatura, dar os pontinhos ali, fazer um acesso bem delicado, realmente é uma musculatura muito fininha, muito delicada, mas que tem ótimos resultados. E o caso do excesso de pele, a gente precisa avaliar, à medida que esse excesso vai trazer um desconforto social, né? Principalmente as mulheres, se queixam que é mais difícil passar o delineador, fazer um contorno de maquiagem mais delicado, ou até mesmo, em casos mais extremos, pode haver até um comprometimento do campo visual, né? Dependendo da quantidade de pele, do excesso dessa pele, ela pode se dobrar por cima dos olhos e acabar alterando um pouquinho o campo visual, atrapalhando a visão, né? Dificultando a leitura, dificultando as atividades do dia a dia e trazendo um cansaço muito grande, porque à medida que a gente tem um excesso de pele, começa a obstruir a visão, a gente começa a usar a musculatura da testa, né? A musculatura das sobrancelhas para elevar as sobrancelhas e tentar compensar esse excesso de pele. E aí, no final do dia, os pacientes podem, se queixam muito de um cansaço excessivo. Além, é claro, da parte da questão estética, né? Que é uma região que é muito vista, é muito evidente, né? Então, quando está mais envelhecida, acaba envelhecendo o rosto como um curto. Bacana. Agora, doutor, nós vamos acompanhar o depoimento da Graziella. Ela fez uma cirurgia corretiva na pálpebra por conta de uma condição de saúde e ela contou para a gente como foi o resultado. Vamos ver. E eu senti muito bem depois da cirurgia. Melhorou minha maneira de olhar, de gostar do meu olho. Para mim, foi muito bom. Eu quero agradecer a Graziella por ter mandado o vídeo para a gente. Muito obrigada, Grazie. A gente gostou muito de receber o seu depoimento. E, doutor, eu queria te perguntar, porque você já falou que tem uma questão estética, mas também tem uma questão corretiva ali, porque pode prejudicar o campo de visão, né? Mas eu queria te perguntar se a procura por esse procedimento aumentou nos últimos anos. Como que está essa situação? A blefaroplastia, né? O tratamento do excesso de pele ou da pitose da pálpebra é uma cirurgia muito comum, né? Principalmente os pacientes mais jovens têm buscado com mais frequência, até pelo que eu disse, tem um caráter que pode ser familiar. É muito comum que a mãe, o pai, os tios, todos já tenham essa relação de excesso de pele nas pálpebras, especialmente nos pacientes de olhos menores, isso começa a incomodar mais cedo. Então, tem realmente havido uma procura muito grande. É uma cirurgia muito simples, uma cirurgia de recuperação muito rápida, e que traz uma melhora estética muito grande, um conforto muito grande para a região dos olhos. Pois é, e eu fico pensando também, né? Nos últimos anos, por conta da pandemia, a gente usou muito a máscara e essa região dos olhos ficou mais evidente, né? Então, eu fiquei pensando se por conta disso as pessoas também poderiam buscar mais esse tipo de procedimento. O que você me conta? Ah, com certeza. A gente sempre percebe que a região dos olhos é uma região de muito destaque no rosto. Então, às vezes, retirar esse excesso de pele, dar um contorno mais bonito para os olhos, rejuvenesce muito mais do que a gente imaginaria. Ah, vamos só tirar essa pelinha aqui, parece uma bobagem. Mas, na verdade, e até pela máscara, as pessoas começaram a perceber isso, que a região dos olhos traz um aspecto ou de jovialidade ou de envelhecimento, dependendo do grau de cuidado, do grau de flacidez que ela tiver. Então, realmente, as máscaras evidenciaram muito isso e estimularam muita gente a procurar melhorar essa região dos olhos, até para aparecer um vídeo, né? Que a gente começou a usar com muito mais frequência as videochamadas e as videoconferências, e faz uma diferença muito grande. Sim, e você já falou que é uma cirurgia simples, né, doutor Pedro? Mas como que ela é feita, né? Como que essa cirurgia é executada? Para o tratamento da pitose ou do excesso de pele, a gente faz uma pequena cicatriz no sulco palpebral inferior, né, que é justamente a região onde os olhos se dobram quando a gente abre, onde as mulheres passam um delineador. Então, cicatriz que não aparece de olhos abertos, contendo praticamente, é muito difícil de ser encontrada, até quando a gente procura. E, às vezes, quando a gente associar a pléforoplastia inferior, quando tem aquele excesso de pele na pálpebra de baixo, aquelas bolsinhas de gordura, da mesma forma, um pequeno corte ali embaixo da linha dos cílios, ou, em alguns casos, até mesmo por dentro da conjuntiva, da região interna da pele do olho, para poder tratar a pele, as bolsas de gordura, e, eventualmente, algum excesso muscular, ou mesmo corrigir aquilo que a gente estava falando da inserção dos músculos, da dificuldade que eles podem ter, ou por um trauma, ou por uma questão genética, de fazer a abertura do olho. Então, é uma cirurgia rápida, de uma hora, uma hora e meia, o paciente está em casa no mesmo dia, alguns cuidados na primeira semana, mas bastante tranquilo em termos de recuperação. Perfeito. Agora, por ser uma região muito próxima aos olhos, ao olho, e é uma área um pouco mais frágil, doutor, eu queria saber se esse procedimento, ele é feito pelo cirurgião plástico, se também precisa do acompanhamento de um oftalmologista ali nesse processo? Na maioria das vezes, não. O que a gente faz? Existem protetores de olho, existem materiais especiais para a gente proteger o olho, então a gente não vai ter nenhuma interferência no globo ocular, nem na musculatura intrínseca do olho, não. O olho fica totalmente fechado, isolado ali, tampado, bem protegido. A gente vai tratar mesmo, realmente, a pele, a musculatura, as bolsas de gordura, para poder trazer essa jovialidade de volta, ou reduzir esse incômodo que possa estar acontecendo ali pelo excesso de pele, ou pela queda das pálpebras, e que vai aparecer e piorar com o tempo. Na verdade, não é uma cirurgia ocular, apesar de estar próximo ali do olho, mas o olho fica bem protegidinho, bem tampado, não tem nenhum risco da gente interferir com a visão. Perfeito, né? É sempre importante destacar esse cuidado. Agora, doutor Pedro, essa cirurgia, como que é o resultado? O resultado é imediato, demora um tempinho, e também tem algum prazo a pessoa faz uma vez e não precisa nunca mais fazer? Como que é, no sentido do resultado? A gente já viu uma melhora, né? Logo depois da cirurgia, com a questão física mesmo, nós tiramos aquele excesso de pele, então a gente já viu uma melhora. Mas, como toda cirurgia, o organismo passa por um processo inflamatório, tem um inchado, tem um pouquinho de roxo, então a gente considera que o resultado final da blefaroplastia, como outras cirurgias, vai acontecer em torno do quarto ao sexto mês de pós-operatório, né? Primeiros 10, 15 dias já está bastante melhor, já está bem menos inchado, sem roxo, mas a gente ainda vê uma grande melhora nos meses seguintes, até chegar no quarto ao sexto mês. Quanto à frequência, a repetição da cirurgia, isso vai depender mesmo da evolução, do envelhecimento de cada um. Quando a gente opera mais jovem, igual a gente estava falando dos pacientes que têm esse caráter familiar, operam com 35, 40, 45 anos, pode ser que, dependendo do envelhecimento, de como essa pele da pálpebra vai se comportar nas décadas seguintes, a gente acaba precisando fazer um retorque, fazer uma nova cirurgia, depois de algumas décadas passadas. Mas isso aí vai depender muito das características de cada paciente, do envelhecimento, dos cuidados que cada um tiver. Ok.